Exuperante Futebol Exuperante Futebol Exuperante Futebol Exuperante Futebol Exuperante Futebol És a fita azul em rubro verde do Brasil Tens a façanha, bola no pé Massa em perigo, é grito de olé Tens a façanha, bola no pé Massa em perigo, é grito de olé No teu prazer o agaiardia Em um rico-mursa, juventude, noite e dia E o seu lema é não desista Mas priosa a portuguesa santista E o seu lema é não desista Mas priosa a portuguesa santista E o seu lema é não desista Obrigado.